E hoje eu vou te ensinar a fazer um Chica Boom caseiro que eu ouso dizer que é melhor que o original porque ele fica muito mais cremoso, então bora? A gente vai começar colocando no liquidificador 2 xícaras de chá de leite, 200 gramas de creme de leite, 5 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 xícara de chá de doce de leite. Aí é só bater tudo isso muito bem até ficar homogêneo, colocar em forminhas de picolé ou em saquinhos para geladinho e levar para o freezer por pelo menos 6 horas ou até ficar bem firme e é só aproveitar. E aí, espero que você tenha gostado dessa receita e se você quiser, você pode usar o doce de leite comprado pronto, igual eu fiz aqui nesse vídeo, ou você também pode cozinhar o leite condensado e fazer o seu próprio doce de leite. Se você quiser aprender, eu vou deixar o link aqui no card para você ver como é que faz. E se você quiser tirar um pouquinho do dulçor, porque esse picolé é bem doce, pode adicionar um pouquinho mais de leite que assim também ajuda a dar uma rendida maior e você conseguir ter mais picolés para comer aí em casa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e dar amor. Um beijo e até a próxima!